Cada hamster tem características próprias e os diferenciam uns dos outros, seja por conta do pelo, cauda ou tamanho. Algumas espécies de hamster acabam se destacando por essas características, como é o caso do Roborowski, que chama bastante atenção por conta de seu tamanho pequeno e aparência fofa. Esse hamster mede em torno de 5 cm de comprimento e costuma pesar de 15 a 20 gramas. Por conta do seu tamanho pequeno e peso super leve, o Roborowski costuma ser muito ligeiro, podendo escapar facilmente das mãos de quem tenta segurá-lo, mas se for bem adestrado ele se torna muito obediente. Apesar de ser bem agitado e brincalhão, o hamster Roborowski também é um animalzinho muito dócil, sendo um pet muito popular na Europa e na Rússia. A cor desses roedores varia entre marrom e bege na parte das costas, com a zona da barriga geralmente de cor branca. Além disso, possuem manchas brancas acima dos olhos, semelhantes a pequenas sobrancelhas. O hamster Roborowski pode viver até 3 anos se bem cuidado. E para que sua vida seja mais longa, eles precisam de uma dieta balanceada, com grãos, frutas e verduras. Folhas de espinafre e rúcula são ótimos petiscos para complementar a sua alimentação. Essa espécie de hamster, apesar de muito conhecida no Brasil, não pode ser vendida no país, por conta da lei sancionada pelo Ibama, chamada de Portaria 93-98. Essa lei proíbe a exportação e importação de diversos animais silvestres, incluindo os Roborowski. Mesmo com diversos pet shops afirmando que vendem essa espécie de hamster, estão na verdade vendendo anões russos, frequentemente confundidos com os hamster Roborowski e chinês, que também é proibido no Brasil. Isso acontece muitas vezes por falta de informação e, em alguns casos, para lucrar mais. Por isso, preste muita atenção quando lhe oferecerem um Roborowski. Apesar disso, há muitos outros hamsters que você pode escolher para ser o seu novo companheiro. E lembre-se que esse bichinho não é um brinquedo, e precisa de muito amor e carinho para crescer saudável e disposto. Oferecendo a seu pet os melhores cuidados, sem dúvidas ele será um ótimo animal de estimação. Para te ajudar a cuidar do seu hamster, deixamos no link da descrição um guia gratuito, com dicas especiais para que o seu pet seja sempre feliz e saudável. Não deixe de conferir! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!